E aí galera, beleza? Tem Teututores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, nesse vídeo eu quero recomendar pra vocês 5 aplicativos para quem tem um celular um pouco lento, fraco, tá perdendo desempenho, quer rodar um jogo um pouquinho mais pesado e não tá conseguindo. Então com esses aplicativos que eu vou te mostrar, você vai conseguir ganhar desempenho na bateria, liberar arquivos inúteis do seu celular e muitas outras coisas, tá? Inclusive também acelerar o download. Então assim, são excelentes aplicativos. Bom pessoal, pra você baixar esses aplicativos, você vai baixar lá na loja do Aptoide. Não conhece? É uma loja de aplicativos bem diferenciada, porque com ela você consegue criar um perfil com os aplicativos que você recomenda. Sua lojinha dentro da loja de apps. É bacana, tá? Eu já tenho a minha loja lá no Aptoide e é lá que você vai baixar. Então o que você vai fazer? Primeiro você vai baixar o aplicativo do Aptoide na descrição do vídeo. Baixou o aplicativo? Aí aqui, você já tá vendo aí na tela. Você vai virar até lojas, seguir loja e vai colocar aqui, ó, TTU Tutors. Tudo junto. Vai clicar aqui em seguir. Automaticamente você vai estar seguindo a nossa loja no Aptoide. Pode estar abrindo aqui e aqui você vai ter todos os aplicativos que a gente recomenda, tá? TTU só vai ter esses cinco? Não. Tem vários aplicativos aqui e eu vou colocar ainda mais aplicativos pra você ganhar desempenho e com muitas outras funções no seu celular. Então sempre a gente vai atualizar pra vocês com os melhores aplicativos que recomendamos para o Android na nossa lojinha. Entre os recursos do Aptoide, pessoal, a gente tem aqui vários recursos bem interessantes. O primeiro é de segurança. A Aptoide garante a segurança dos aplicativos através de um selo verde que fica aqui, ó, como confiável. Você clica e aí mostra se aquele aplicativo tem ou não vírus. Como você pode ver, o aplicativo é escaneado pelo antivírus do Aptoide, que é o Aptoide Guard, e mais dois outros antivírus. Bem legal. E aí mostra se o aplicativo é confiável ou não. Outra função super interessante do Aptoide é que você pode voltar a versões anteriores daquele aplicativo. É só você clicar em outras versões e você tem versões diferentes daquele app. Isso é legal pra quando, por exemplo, você faz uma atualização de algum aplicativo e aí aquela atualização está, sei lá, com algum problema. E aí o que acontece é que você pode baixar outra versão, a versão mais desatualizada daquele app e pode efetuar o download, tá? Como você tá vendo aí. Só clicar em outras versões e selecionar a versão que você quiser. Enfim, pessoal, uma loja muito completa e agora você também tem os nossos aplicativos recomendados lá. Então segue lá na nossa lojinha e agora você vai conferir a nossa lista completa com os aplicativos para você melhorar o desempenho do seu celular. Confere na tela. O primeiro aplicativo, pessoal, que queremos recomendar pra vocês é o Google Files Go, tá? Você encontra o download dele também lá na nossa lojinha. Bom, você vai abrir ele aqui. Quando você abre ele, você consegue otimizar o celular liberando fotos e vídeos que estão lá duplicados ou que estão consumindo memória sem precisar. Então aqui ele mostra, tá? A mídia, por exemplo, do WhatsApp. Eu clico em liberar. Posso selecionar os arquivos aqui que eu quero estar excluindo. E posso clicar aqui no botão excluir. E ele vai mostrando pra nós os cards, né, com as mídias. Eu posso vir agora aqui até esse outro card do aplicativo que eu utilizo para a gravação dos meus vídeos. Vou selecionar aqui todos os vídeos e vou fazer a exclusão desses arquivos. Clico aqui em excluir. E clico mais uma vez em excluir. Já liberei mais 314 MB do meu celular. Aí ele mostra aqui pra nós também os aplicativos que não estão sendo usados no celular. Então você pode selecionar aqueles que você quer fazer a desinstalação. E é só clicar depois em desinstalar. O legal é que ele mostra pra você, inclusive, a data que você utilizou pela última vez esses aplicativos. Então, como você pode ver, já liberei vários arquivos, né. Eu ainda tenho aqui arquivos de app temporário. E aí eu posso estar fazendo a exclusão desses arquivos. Clico aqui em apagar. Liberei mais 548 MB. Eu ainda tenho aqui os arquivos maiores do celular. Pra se caso eu quiser fazer a exclusão, também consigo fazer. Exclui 3, ó. Já liberei mais 100 MB, tá. Então com ele, você consegue fazer uma limpeza inteligente dos arquivos que estão no seu celular. Muitas vezes você está com memória suficiente. Isso aqui provavelmente vai resolver o problema. Continuando aqui, pessoal. Agora eu quero mostrar pra vocês o aplicativo que vai acelerar os downloads no seu celular. Trata-se do app ADM. Bom, quando você abre ele, é interessante você marcar aqui o download inteligente, o número de partes, a velocidade máxima e o número de downloads. Você pode configurar quantos downloads você quer fazer simultaneamente. É só isso que você precisa configurar aqui, tá. Bom, vamos lá. Como é que ele funciona? Ele faz o download por partes e assim você consegue baixar aqueles arquivos mais rapidamente. Então pra você que tem internet pouco lenta, isso aqui pode ser muito útil. Então eu vou fazer o download aqui de um aplicativo, clico pra baixar e vou baixar aqui com o ADM Editor. Olha só, então pessoal, já começou a fazer o download aqui do aplicativo. Como você pode ver, ele baixa por partes, portanto é muito mais rápido do que o processo normal. E é um excelente aplicativo pra você estar utilizando, testando e acelerando os downloads no seu celular. Download concluído, já vai aqui pra aba de concluído, eu posso acessar aquela pasta ou fazer a instalação do aplicativo por aqui mesmo. Bem bacana. O terceiro aplicativo que recomendamos é o Clean Master, tá. Vamos abrir ele aqui. Aqui você tem vários recursos, tá. Mostra pra nós quanto que estamos utilizando do armazenamento do celular e quanto estamos utilizando também da memória RAM. Aqui mostra, pessoal, os arquivos desnecessários. Aí ele vai calcular pra você quanto você pode estar liberando de espaço no seu dispositivo, tá. Aí é só você selecionar aquilo que você quer estar deletando e pode ligar aqui em limpar lixo. Como você pode ver, ele vai liberar quase 5 gigas do meu celular através dessa dica poderosa. Você ainda tem o recurso aqui pra acelerar o celular. Então o que ele faz é parar alguns processos que estão rodando em segundo plano. Fazendo assim que você consiga deixar o celular mais rápido. Você ainda tem aqui o recurso de resfriamento do celular. Caso o seu celular esteja esquentando demais, você pode estar clicando aqui no botão resfriar e o celular vai ser resfriado. Você ainda tem aqui o modo game. Tá querendo rodar aquele jogo? Não está conseguindo. Você clica aqui no botão adicionar. Vai estar adicionando o jogo que você não está conseguindo rodar no seu celular. Vamos supor que fosse esse app aqui mesmo só pra mostrar pra vocês. O aplicativo será adicionado. Vai clicar aqui no botão impulsionar. Aquele jogo será impulsionado para ser otimizado e conseguir rodar no seu celular com mais desempenho. E você tem outras dezenas de funções que você pode estar utilizando aqui. Como por exemplo, limpar também o WhatsApp. Tá? Assim você também consegue liberar mais espaço para o seu dispositivo. Não é segredo de ninguém que o Facebook é um vilão da bateria e também do desempenho do celular. Principalmente em dispositivos fracos. O que eu indico pra você é desinstalar a sua versão atual do Facebook. Faz a desinstalação do app. Depois você vai baixar o aplicativo Facebook Elite. Que é uma versão comprimida do app. Então você tem todas as funções que o Facebook normal tem. Você tem aqui o Messenger tudo integrado. Então você tem um aplicativo muito mais leve que o Facebook. Pesando 6 MB no meu dispositivo ao total. E com isso você consegue acabar com os processos que o Facebook roda em segundo plano. Você garante mais desempenho para o celular para rodar outros aplicativos. E também tem mais espaço para armazenar o que você quiser. E por último pessoal, temos o aplicativo Runify. Com esse aplicativo aqui você consegue ter mais bateria no celular. Clique em próximo. Se o seu dispositivo tiver root, você vai marcar aqui que tem root. E aí você vai ter ainda mais desempenho dentro do app. Bom, então depois de você conceder todas as funções que ele pede. É só você clicar aqui no mais. Clicamos aqui em mostrar mais aplicativos. E ele vai mostrar todos os aplicativos que estão rodando em segundo plano no celular. Aplicativos que você não está utilizando, não está aberto, mas está consumindo memória RAM do seu celular e com isso está pesando o seu dispositivo. Não está deixando você ter o melhor desempenho ao executar algumas tarefas ou jogos no celular. Então o que você vai fazer aqui é clicar no aplicativo, marcar quantos você quiser. Aqui eu indico que você selecione aqueles aplicativos ao qual você não recebe notificação. Depois de ter selecionado os mesmos, você vai clicar aqui no V. Mostra que esse aviso que quando a tela desligar o aplicativo será invernado. Mas o que você deve fazer aqui é clicar neste botão verde e todos eles serão automaticamente parados. Não estarão mais rodando em segundo plano no seu celular. Com isso a sua bateria irá durar muito mais e você também ganha muito mais desempenho ao executar os aplicativos e as tarefas diárias no seu celular. Esses foram os nossos aplicativos. Eu tenho certeza que ao utilizá-los no seu celular você vai ganhar muito mais desempenho para fazer aquilo que você quiser com o seu dispositivo. Gostou do vídeo pessoal? Deixe o seu gostei aqui embaixo. Baixe os aplicativos lá na nossa loja do Apetoide. Lembrando para vocês que tem o link da loja do Apetoide na descrição junto também com o link do nosso perfil lá. Um forte abraço a todos. Nos vemos em um próximo vídeo. Se inscreve no canal para conferir outros vídeos como este. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.